Quem é que fez aniversário? Maravilhoso. Quem fez aniversário? Eu. Quantos anos? 14. 14? Você pediu o que pro Papai Noel? É... Nada, não. Não. Você pediu alguma coisa? Vem pra cá, vai afastando, daqui a pouco eu tô lá embaixo. Você pediu o que? Eu? Ah, não sei, não lembro. Nada. Ninguém pediu nada. Eles não pediram nada, não querem nada. Então eu tinha uns negócios pra dar pra vocês, mas vocês não querem nada. Você já ganhou uma viola, não ganhou? Ganhei. E agora? Você ganhou o violão? Não. Não vai ganhar hoje. Traz o violão pra ele aí. Traz o violão dele aí. Traz o violão. Olha aí quem é. Osiel. Playtech, mais uma vez. Emocionando nossas crianças aqui. Emocionando o programa Raul Gil. Lindo, 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 lindo esse violão. É todo seu. Pode falar. Eu quero agradecer. Agradecer o nosso amigo aqui da Playtech. Osiel. Osiel. Obrigado. Obrigado, Raul também. Raulzinho, Gino. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigadão mesmo. Pode falar, Osiel. Ele tinha ganhado a viola, o Lian ganhou a viola. A gente não podia deixar ele sem o violão. Pra ficar a dupla aí, certinho, sem precisar mais pegar violão emprestado, né? Já devolve o violão e já usa o violão novo na próxima. Inclusive o violão dele já tá rachado. De quem é esse violão? É seu? Esse violão é do amigo meu. Não é seu? Não. Eu nem sabia, tá vendo? Puxa vida. Olha agora, meu. Olha o violão que o cara ganhou. Puxa. Brinca. Parabéns, hein? Osiel. Mais uma vez. Que Deus ajude vocês. Ilumine. É a Playtech. Tem que agradecer mais alguém. Eu agradeço você, novamente pela oportunidade de estar realizando o sonho dessas pessoas. A Rosine, que em parceria com a Playtech, tá dando esse violão. E deixar o telefone da Playtech. Por favor. Que é São Paulo, 3225 0505. É a... Playtech. Playtech. Olha, você... Vai lá. Tá precisando de um violão? Dá a chegada lá. Conversa com o Ziel. Vamos agradecer mais uma vez a Playtech. É o Ziel. Vai com Deus. Obrigado, viu, velho? Obrigado. Bom. Você ganhou. Agora... Diga uma perguntinha aí. O aniversário de quem é? Meu. E por que que ele ganhou? Se o aniversário é teu, por que que ele ganhou? É. Você ganhou tudo também. O que que você queria ganhar também? Ah... O computador. Também? Também. Puxa vida. Outro dia eu falei pro japonês. Por que que você tá feliz? Ele falou. Como se chama... Se chama... Bariga. Falei. Bariga? É. Mas você tá feliz porque... Bariga? Não. Como se chama... Assim. Eu ganhei um computador. Computador de barriga. Vai chamar o VT. Chama o VT pra ele. Chama aí. O que que tem? Vamos lá. Câmera vai pegar. Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí. O que que é isso aí? O que que nós vamos mostrar aí? Pode entrar. Você é o Mike. Vem cá. Você é o Liam. Mike... Você é seu irmão? Sim. Tá nervoso, Liam? Calma, calma. Esses dois é a primeira vez que vem. Tô um pouquinho nervoso. Vocês são da onde? Alta Floresta, Mato Grosso. Você já é de ônibus? Cinquenta horas de ônibus. Vocês são irmãos? Irmãos. Estão tá nervoso os dois. Vamos bater palmas pra eles pra eles acalmar. Todo mundo é um dia. Todo mundo chora um dia, gente. Um chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história. Cada seis carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Todo sábado, cerveja, peixe frito na bandeja e aipi. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. No replique da viola. No replique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos palistanos. A deus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Essa sua viola tá meio desafinada. Tava não? Não percebi não. Eu percebi. Ela tá cansada. Eu tenho um amigo chamado Oziel. Ele também achou que a tua viola tá meio cansada. Ele falou, vamos dar uma viola nova pra ele. Entra o Giel! Conhecer as manhas e as mangas. O sabor das massas e das maçãs. Feliz aniversário, Rian! Desejamos que você faça tanto sucesso quanto outros artistas que surgiram aqui no Programa Raul Gil. A maior vitrine de talentos da televisão brasileira. Aeee! Parabéns, hein? Cara, agora sim. Agora já ganhou. A Viola tá feliz? Tô muito. Agora queria ganhar o que? Uma namorada? Não. O que você queria ganhar? É o computador Entra o computador Sidney, entra Cadê o Sidney? Obrigado mais uma vez Parabéns Esse presente é pra você Você comemorar o teu aniversário E que você faça um bom proveito desse Que você use esse vozerão E que você seja muito feliz Porque você transmite felicidade pra todo mundo E a Microlins aqui representando Seus 600 franqueados Não quer te dar só um computador não Eu quero dar pra você e pro seu irmão Um curso pra você poder usar Essa máquina maravilhosa Você vai estudar na unidade De Alta Floresta Lá em Mato Grosso E a Elke tá te esperando lá E vai fazer um curso VIP Viu Raul? Porque Como ele é um artista Ele não tem tempo pra fazer um curso E a Elke Que é a nossa franqueada de Alta Floresta Vai dar um curso pra você Da Microlins VIP Pra você fazer nos horários Que você melhor Melhor lhe convém Então usa essa ferramenta aí Pra te ajudar A compor A você usar todo esse talento maravilhoso Que você e seu irmão tem E a Microlins Sente-se honrada Em poder fazer essa homenagem pra você Tá bom? Microlins Obrigado Sidney Mais uma vez Obrigado 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 Obrigado